Senhoras e senhores, boa noite. Dando seguimento aos nossos trabalhos. Teremos agora a conferência intitulada O Estado da Arte e da Geografia Física na América Central e do Sul. Nosso conferencista é o professor Dr. Hugo Ivan Romero Aravena, da Universidade de Chile, licenciado em História e Geografia pela Universidade do Chile, em 1973, mestre em Ciências pela Cranfield University, da Inglaterra, doutor em Geografia e Ordenamento do Território pela Universidade de Saragossa, Espanha, em 2006, participou como professor convidado na Universidade de Concepción, Universidade de Poitiers, Universidades Federais de Santa Maria, Paraná e Santa Catarina, Estadual Paulista de Rio Claro e Presidente Prudente, no Brasil, Universidade do Estado de Washington, Puhlmann, e atualmente é professor associado na Universidade do Chile. Professor. Tenho que pedir várias licenças, em primeiro lugar. eu falo por tuñol, não? Eu sou uma coisa, uma mistura rara, sou brachileno, brachileno, não? Sou uma nova raça que é descoberto, brachileno. E, portanto, eu espero que todos vosotros, todos vocês, vocês, o domingo, estem torcendo por Chile, não? A final da Copa de Confederación, não? Contra Alemanha, não? Uma boa oportunidade para demonstrar que o bom futebol se joga na América, não? Então, uma pedição especial que todos vocês apoiem o meu país neste trascendental jogo de domingo, não? O segundo licenciamento é que eu vou falar daqui, não? Porque o espaço é muito pequeno, eu posso cair, não? E já bati, hoje, você pode ver que tenho aqui um, você quer dizer que se chama Gallo, não? Ou algo assim, não? Galo. Galo. Tengo isso porque bati contra o muro, não? Eu não sei porquê os arquitetos fizeram o muro assim, não? No? No passinho de circulação, no corredor de circulação. Não sei, não? Para sostener, provavelmente, o chão, mas não pensam na gente. Os arquitetos nunca pensam na gente, não? Pode ser um problema. Bom, eu recebi o convite que agradeço enormemente de falar de algo que eu não sei praticamente nada, não? A geografia da América Latina, não? E o Caribe, não? Certo é que eu sou um dos poucos geógrafos latino-americanos que viaja por Latinoamérica, não? Nós estivemos no encontro de geógrafos latino-americanos em La Paz, um mês atrás. Próximo mês será o 50 aniversário da Asociação Colombiana de Geografia. Hoje estou aqui, não? Em agosto temos um grande encontro em México, não? Eu posso dizer que, portanto, sou um geógrafo latino-americano, não? Não? Sin embargo, eu sei muito pouco da geografia latino-americana. E, por suposto, eu posso perguntar a você, 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 quanto sabe da geografia latino-americana? Então, a primeira resposta seria, não sabemos mais da geografia europeia que latino-americana. Por quê? Não? Logo, falar de geografia física, esta não é uma das estacionais meteorológicas que não temos nos Andes centrais, aqui há 3.800 metros de altitude, não, não há informação meteorológica praticamente das montanhas. Uma pergunta imediata seria, e por que não há suficiente informação geográfica e climática das montanhas? Qual será a razão? Mas seguida, você pode ver que esta estaciona meteorológica é muito simples, porque na realidade é administrada por a comunidade, a comunidade Aymara de Caquena, é o nome desta comunidade. São bem 20 pessoas somente que moram neste lugar, então eles estão registrando temperatura, vento, humedade, mas principalmente eles estão construindo todos os dias uma bitácora onde vai escrevendo a climatologia cotidiana. Que significa uma onda de frio, que significa uma onda de calor, etc. Isso é uma climatologia deles, não é nossa climatologia. E eu trataria de mostrar que completamente a nossa climatologia, a nossa geografia física. Por que? Novamente. Então, uma primeira questão que eu pensei que tinha que dizer, era saber qual era a situação da geografia latino-americana. E consultei a Comissão Nacional Chilena de Ciência e Tecnologia, qual era a situação da universidade latino-americana. Se eu queria fazer um convenio de intercâmbio com as universidades latino-americanas, com as universidades podiam fazer? A resposta dos burócratas do meu governo foi, nós estamos interessados somente em fazer convenios internacionais com aquelas escolas ou departamentos de geografia que estarem ubicadas nas 200 primeiras do mundo. Não há nenhuma latino-americana dentro das 200 primeiras do mundo. Você tem aqui o ranking. Ranking feito sobre como se fazem esses rankings internacionais que usam meu governo. Em Chile, país subdesenvolvido. Como actua? Bom, produtividade acadêmica, número de documentos, número de papers e impacto normalizado de as citas. Índice H. E qual é o resultado? No, no caso do Brasil, a universidade, a USP, no lugar 300 a 400. No, você pode ver a URICAMP, UFRJ, em 401 a 450. Estas universidades de aqui, disculpen, estão mal ubicadas, têm que correr para cá. Entre 600 e 700. E onde estão as universidades, por exemplo, de outros países como Cuba? Aqui. Entre 2001 e 2500 escolas de geografia do mundo. E aqui. Por exemplo, se você vai a Venezuela, aqui. Entre 2001 e 2500. Que é isto? De acordo a este ranking, eu não posso fazer nenhum convenio com nenhuma universidade latinoamericana. Porque não está no ranking. E se nos queremos mandar um estudante com bolsa, temos que estar no ranking. Que significa isto para a geografia latinoamericana? Porque este poderia ser um criterio válido. Quem ensinou este criterio e para que? Porque poderia ser que este criterio tenha sido diseñado contra a geografia latinoamericana. Por suposto que você dirá, este ranking foi feito por o Banco Mundial. Por suposto. Por suposto. Por tanto, este ranking é feito por... Doctrina neoliberal. No esquece que Chile, hace 40 anos, que tem a doctrina neoliberal. En Chile tudo é privado. Educação, saúde, providencia social, circulação por a rua, ar, água, solo. Tudo é privado. Tudo é comodificado. Então, por que extrañar que a geografia também está comodificada? Será esse o futuro de outros países latinoamericanos? Seria interessante, então, aprender de outros, de outros países latinoamericanos, de nossa própria história. Mas isso precisa de intercambio de ideias, como este. Interessante. No ano de 2014, a USP estava, como você pode ver aqui, no lugar 42. Depois desaparece, em 2017. No? No, entre 51 e 100 está... PUCI de Chile, Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional Autónoma de México, UNICAMPI, UFRJ. Entre 101 e 150, Universidade de Chile, Minas Gerais. Fíjense ustedes, o pequeno grupo. Con o qual podemos fazer intercambio. E de que depende este ranking? Muito interessante. Então, mudamos ao ranking de geografia da universidade latinoamericana mais grande, QS. Como se faz este ranking? O primeiro, importante aspecto a considerar, algo que se chama reputação acadêmica. Que é reputação acadêmica? É uma encosta, uma interrogação a 20 mil professores universitários do mundo. Quales são as maiores universidades do mundo? Aqui está o resultado. Não se pode saber como se consiga isto. E, por suposto, o segundo item importante é reputação dos trabalhadores, as pessoas que brindam emprego. Então, qual é a primeira universidade que aparece, em primeiro caso, a Universidade Nacional Autônoma de México, e a reputação acadêmica. A Unspi, a PUCI de Chile, Buenos Aires, UFRJ, Universidade de Chile, Unicampi, Universidade Nacional de Colombia, Universidade de Minas Gerais, em termos agora de reputação de empreendedores. Primeiro a PUCI. Por que a PUCI, em Chile? Porque é a Universidade da Elite. Por suposto, os trabalhadores de empresas públicas e privadas pertenecen a universidades. E eles têm que votar e dizer quais são as universidades mais reputadas. Então, se fiquem se vocês como começa a operar toda a mercadotecnia das universidades. E quem toma as decisões realmente. E para que? Ranking de geografia das universidades latino-americanas, segundo cita por papers. Estos são os indicadores principais. Cita por papers. E por outro lado, índice de citaciones. Aqui. Então, você pode ver nove primeiras universidades que não podemos fazer convenio. Aqui está, de novo, USP, UNAM México, UNICAMP, UFRJ, Minas Gerais, Universidade de Chile, PUCI de Chile, Buenos Aires, Nacional de Colombia. Um número restringido. Não? Porque somente interessa, por suposto, você pode perguntar, e como se obtiene este ranking de citaciones? Ah, somente com Thomson Reuters. Então, você pode dizer, e todos os demais, não vale nada. Não, porque isso é Thomson Reuters. E você pode entender imediatamente, sim, mas há muitas outras razões para ter intercâmbio. Amistade, solidariedade, pesquisas comunes. Não, somente tem que estar em Thomson Reuters. Posição de revistas de geografia agora, em América Latina. Os jornalistas de geografia. Como estão? Não? Já que Thomson Reuters é uma obrigação. Aí tem o listado das publicações que estão em Thomson Reuters. O ano 2013, revista de geografia norte grande de Chile, o espacio geográfico em análise de Brasil, investigaciones geográficas de México, Caribbean Geography de Jamaica, e revista geográfica de Venezuela. Não mais. E quais são os índices de impacto dessas revistas? Você tem os índices de impacto aqui. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. E quais são os índices de impacto das revistas mais importantes? Progressing Human Geography. 5,77. Ou seja, em este ranking, as revistas não valem nada. Por quê? Qual é a geografia da justiça mundial? Quem faz tudo isso? E como os gobiernos adotam decisões com esta informação? Não. Outores de artigos das revistas geográficas que eu já mencionava, estes entre 1974 e 1990. Você pode ver. Os autores que publicavam a revista chilena de geografia norte grande eram principalmente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa e de Argentina. Ou seja, em outras próprias revistas, praticamente não existe América Latina neste momento. Se você avança no tempo e chega aqui, 2006 e 2014, por suposto que há um cambio muito importante. Miren a influência. Estes são artigos publicados em Chile, em revistas chilenas de geografia. E você pode ver agora a tremenda importância do Brasil, ou de Colômbia, ou de México, ou de Argentina. Isto quer dizer que, apesar de tudo, nós estamos avançando na integração. Mas a pergunta é, estaremos avançando suficientemente? Temas de la geografia publicados nesta revista chilena. Temas de 1974 e 1990. Em primeiro lugar, geomorfologia litoral. Demografia, população, cartografia, povos indígenas. E mais importante que tudo, pensamento geográfico. Agora mudamos para 1991 e 2005. O pensamento geográfico segue sendo muito importante. Mas mire como a geomorfologia se ha reducido completamente. Aparece mudança climática por primeira vez. Mas agora, o tema importante é ordenamento territorial e ambiental. E vamos à última etapa. Perdão, uma etapa intermedia. Você pode ver gentrificação, riscos naturais. O que está indicando tudo isso? E este é o último ranking decimago de publicações. Por suposto, disculpen, a letra é muito pequena para que ocupasse as 19 mais importantes revistas de Geografia e Ciencias Sociales e América Latina. Prácticamente de Geografia, entre os mais importantes jornais, somente está, por exemplo, Anuario de Instituto de Geosciências de la UFRJ, Revista de Geografia, Revista de Geografia Norte Grande, de la PUCI de Chile. O Espacio Geográfico en Análisis, Universidad Federal de Paraná. No? E acho que são as únicas aqui, Revista Geográfica Venezolana. Muito poucas. Mas não só isso é surpreendente. É igualmente surpreendente a relação que existe entre... Entre citações, total de citações dos últimos três anos, e os artigos citáveis, os que poderiam ser citados, você pode ver aqui, por exemplo, nesta universidade, de 128 artigos citáveis, somente foram citados cinco. Ou seja, dito de outra maneira, nós não acreditamos em nós mesmos. Nós estamos entre nós. Nós lembramos um estudo do professor Espósito de Unespe, que tomou toda a bibliografia dos últimos encontros de geógrafos latino-americanos. E fez a seguinte pergunta. Quantos autores não brasileiros são citados em artigos brasileiros? Latino-americanos. Encontrou um. Em cinco mil artigos. Um. O que implica isso? Implica que nós não temos suficiente organização, não temos, não temos formado, nem sido capazes de formar redes de cooperação, e estamos exatamente dançando ao ritmo do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e de outro organismo que estão controlando a asignação de recursos para a ciência nos nossos países. e isso é muito perigoso. E, sem embargo, não há nenhuma reação do geógrafo respeito a isso. Então, e agora, que são alguns desafios da geografia física chilena? não? Que estamos fazendo nós? E principalmente, que não estamos fazendo? não? Que desejaria a sociedade que nós fizemos nós nos fazemos? não? Este é o área do norte do país de Chile, não? Este é o altiplano andino, aqui, nós temos, em esta zona de aqui, aqui está o Oceano Pacífico, não? Acá está a cordillera do Sande, aqui está a santiplanice Sandina. A altura aqui são 4 mil, 5 mil metros de altitude, não? Toda a organização do território é através de vazias que vinculam a montaña com o oceano. Recuerden, vocês que Chile é muito estreito, ou se pode ir do nível do mar a 5 mil metros de altura somente em 200 quilômetros, não? Em 3 horas você pode passar do nível do mar a 5 mil metros, se o coração resiste, não? Não nos respondemos por mortos de ataque ao coração, não? Mas isso é possível. Esta zona de aqui é a zona do desierto de Atacama. Vocês sabem, a semana passada lloviu em Antofagasta, 20 milímetros. Há 15 anos que não llovia. 15 anos. Você imaginará o que significa 20 milímetros. Enchente, inundação, todo tipo de gente afectada, 20 milímetros. E isso? 2 centímetros por metro quadrado. grande desastre. Este é o desierto mais sério do mundo, portanto, seria o paisagem geográfico mais inóspito do mundo. Sim? Você cree isso? 40% do produto chileno, do PIB chileno, vem do deserto. Aqui está a mais importante mina de cobre do mundo, de litio, de molivdeno, de plata. Este é o desierto mais sério do mundo e mais rico do mundo ao mesmo tempo. Curioso, não? Nós dependemos da economia deste lugar, do deserto mais sério do mundo. Quanta água se precisa para producir uma tonelada de cobre? Um litro de água por segundo. E quantas toneladas de cobre producimos? Em esta zona, cinco milhões de toneladas. Quanta água precisamos? Cinco mil litros de água por segundo. Em o desierto mais sério do mundo. Você supondrá o que significa o desafio enorme para os geógrafos físicos. Não? E estes são os paisagens. Maravilhosos. Eu invito você a visitar esta zona porque realmente é uma das zonas mais lindas do mundo. 4.500 metros de altura. Não? A atmosfera completamente transparente. Estes são nevados de Guayatire. Sempre tem neve. Você pode imaginar o valor da neve, o valor do água no meio do desierto mais rico do mundo. Quanto costará un litro de água neste desierto? De acordo a últimas cifras que temos, un litro de água cuesta 20 mil dólares. 20 mil dólares. E como se asigna o água? Meu governo é muito inteligente. O mercado asigna o água. O que tenha 20 mil dólares para pagar, que pague. Mas somente poderão comprar água as companhias transnacionais. Por suposto. Chile é uma economia aberta, uma economia extractivista. Somos o país mais desenvolvido da América Latina. Interessante, não? Então, não vengamos a mudar das reglas do yugo. O água é um bem escasso, tem que ter preços de mercado para todos. Não se pode entender a ética deste sistema. Não, então, este não é somente paisagem natural, é um paisagem absolutamente culturizado. Estos pastos, estes lamas que estão aqui, estes animais, tudo o que há aqui é um espaço construído por homens que han habitado neste desierto por 10 mil anos. Você poderia imaginar a capacidade de adaptação desta sociedade morando nesta parte do mundo? Problemas, salinização do água, pérdida dos lagos, como consequência para o governo, consequência da mudança climática. Para nós, mineralização. Doss interpretações completamente contrárias. uma absolutamente irresponsável politicamente, mudança climática. Ninguém sabe quem é responsável disso. Nós dizemos mineralização, a isso não pode dizer. Está tentando contra o investimento estrangeiro. E o país depende do investimento estrangeiro. Esse é o desierto onde nunca chove. Para os biogeógrafos, como se arreglarão estes cactos columnares para viverla? de onde tendrão o água? ecólogos, têm uma grande pergunta ali. Ou, mirem vocês o outro. Mirem vocês o milagro da vida associado ao água? O água é muito mais que um insumo para produzir cobre. É um sistema de vida. Então, você pode ver, estes são investimentos mineros, ano 2013. Todas as grandes minas do mundo estão aqui. Todas. Sudáfrica, Canadá, por suposto, Luxemburgo, Estados Unidos, Japão, China, todos estão aqui. É o gran botín mundial. Vengan a resacar minerais do nosso país. Para quem? E você pode compreender, ou, com o preço do cobre, como o mercado chino se reducido, o preço do cobre, ou, vale a metade desde dois anos. E o que acontece com as economias dependentes latino-americanas? Petróleo em Venezuela, petróleo no ecuador, ouro e cobre em Perú, cobre em Chile. O que significa isso? Esta é a mina mais grande do mundo, mina escondida, BHP Billington de Australia, em associação com o Sumitomo de Japão, e também em associação com o Banco Mundial que financia esta mina. Esta é a mina mais grande do mundo, productora de cobre. Produce dois milhões de toneladas ao ano, em meio do desierto. E de onde sai o agua? A montaña. Dos lagos. do sol, do chão. Água subterrânea. Não? Miren vocês. Aí está a água. Perfeitamente conducida, extraindo-la do paisagem para chegar para chegar a la mina. E o importante, miren acá, o ducto de água cruzando o deserto, a puna de Atacama, e miren vocês o que queda aqui. Nada. Tudo desaparece. E esta imagem é muito dramática. É uma comunidade que teve que fugir. Não pôde seguir morando no seu território de miles de anos porque não há mais água. Porque a água foi extraída. Então, é muito interessante porque se juntam aqui as três divindidades principais do mundo andino. Primeiro, o Apu. Este é o Apu. Este é o Deus mais grande do território. O Apu é a fonte da vida, a fonte da água. Tudo é o Apu. Toda comunidade tem um Apu que tem que estar rindendo permanentemente homenagem ao água, à lua, à lua, à lua, à tormenta. Todos esses são divindidades do povo andino. E aqui você tem este morro que aparece este pequeno morro é uma acumulação de pedras que todas as pessoas que circulam por aqui têm que lançar uma pedra em agradecimento a Apachamama, a Madre Tierra, que é a fonte da vida e da fertilidade. E por suposto que a cruz cristiana é o máximo sincretismo. Tudo isso neste pequeno espaço, tan pequeno como isso, perfeitamente orientado para mirar o Apu em toda uma representação geográfica e espacial fantástica. Você compreende agora a premura do povo andino de ver como está perdendo água. Miren como sale a água. Estes são os pozos subterrâneos da Alta Cordillera, pozos subterrâneos no meio do desierto, pozos subterrâneos cerca da costa. Para quê? Para mineração. O importante é produzir mineral. Não é a conservação da biodiversidade ou a proteção da cultura patrimonial indígena. Isso não é problema para o capitalismo. Nunca o sido. Então, por suposto, o mensagem principal é o que fazemos os geógrafos físicos. Não? Miren vocês o preço de água. O preço de água. Aqui, em um rio em um rio do desierto de Atacama. Aqui chegou o preço de água. 50 mil reais um litro. 50 mil reais. Você compreenderá as pessoas que têm água. São grandes millonários, são grandes especuladores. Acaparar água é muito importante. Quem pode aquebrar água? Não? Topoclimatologia. Muito interessante. Não, a topoclimatologia hoje é definida como a climatologia dos espacios geográficos sintéticos. Quando eu falo com as comunidades que moram aqui, pergunto como é o clima aqui? E eles me contestam que o clima não existe. Como não vai existir o clima? Você conhece o clima? Não. Você viu o clima? Não. Então, por que você cree que existe o clima? O clima não existe. E a mudança climática? E isso? Não. O IPCC diz que em 2075 a temperatura chegará a 2 graus mais. Que bom! Porque aqui a temperatura mínima é menos 20. Isso quer dizer então que em 2075 vai chegar a 2 graus mais. 18, menos 18. Que bom! Você compreenderá que as comunidades locales que moram em estes paisagens por miles de anos tem sua própria climatologia. Doña Demetria Le pergunta a Doña Demetria Doña Demetria como é seu relógio? E Doña Demetria me diz este é o meu relógio. Não. Eu tomo decisão de como mover com meu gado Ela tem lama, salpaca, cordero, não. Duíso, carneiro, não. E ela move de acordo com a posição do sol. Todo o dia mirando o sol. Para que? Ela tem que regresar a sua casa que é essa casa de ali absolutamente pobre porque o mundo andino é pobre. Porque não participa na mineralização de nenhuma maneira. Então ela me diz aqui você tem que estar em casa aqui antes que apareça o primeiro lucero da noite. E por que? Porque há malos espíritos que come a alma. E você pode comprovar isto, eu sou científico, você pode demonstrar estadísticamente quantas almas han comido os malos espíritos. Ela me diz você está equivocado, você é positivista. Esta é uma reflexão cultural. Ninguém se atreve a perguntar se realmente os dones comer almas. Porque isso é uma disciplina social, ninguém pode estar para fora porque há 20 grados negativos. Ninguém se atreve a desasuar a dos duendes. E este de aqui é o calendário de doña Demetria. O calendário começa aqui. O rebello é o 21 de junio. Claro, o 21 de junio é o dia começar a ser mal. É o ano novo. porque é dezembro. E ela começa a contar daqui para cá. E cada uno de estes circos que aparecen aqui é um piso ecológico. Porque a comunidade tem que estar ao mesmo tempo tomando decisões. É sembrar orégano ou outros legumes na parte baixa. No seguinte piso ecológico eu tenho que poner, por exemplo, trigo. Siguiente eu tenho que poner quinoa. Siguiente eu tenho que poner batatas. E depois gado. E depois conservação da vegetação. E você, doña Demetria, pensa tridimensionalmente? Eu penso tridimensionalmente. Ela me diz Então você tem todo seu território organizado em tridimensões. sim? E que passa com a mudança climática? Não se preocupe. A mudança climática é parte da variabilidade do paisagem, da diversidade do paisagem. Não é um risco. É uma ventaja. Não entendo nada. Então, trato de explicarle. Depois da Convenção de París, todos os países acordaram estabilizar a temperatura. Ah, que boa notícia. Mas, mas, se você estabiliza a temperatura, eu perdo toda a diversidade do paisagem. E perdo toda a complementariedade dos pisos ecológicos. E perdo toda a reciprocidade social asociada aos pisos ecológicos. E você está esperando isso? Pois é, esse é o Acordo de París. Que pena que não conozca nada das comunidades andinas. Interessante, esta mesma reflexão que eu he visto em os Alpes, em os Atlas, em os Himalayas, em a montanha de Japão, em todas as partes. E por que isto não forma parte da nossa climatologia? É uma pergunta. Não? Esta é a vacia hidrológica ou hidrosocial ou hidropolítica dos Aymaras. Miren vocês. Este personagem de aqui é muito importante. A Ayacana é uma lama que trae a água evaporada do mar, leva-se as nubes. Aqui está a diosa nube, o diosa rayo, a diosa tormenta e, por suposto, o Apu, o dios principal do Depende Tudo. ao Apu tem que dirigir todas as rogativas possíveis. A comunidade tem que estar permanentemente trabalhando com os Yatires que são os sabios locais, e os sabios locais sabem observar cada um dos insectos, as plantas, movimentos de nube, aire, transparente atmosférica, tudo para entender para entender a climatologia de esta vacia na montaña. Mas fíjense que a diosa lluvia, que é, por suposto, muito importante, desciende através desta serpente que é a diosa água. E a diosa água é semen que fertiliza a diosa terra aqui, a Pachamama. e isso se chama Aiyu ou chacra. E que é o Aiyu? Que é a chacra? É um território, é um lugar, é uma construção social onde não é possível separar a geografia física da geografia humana. É o susto de a vida, é vida. Eles definem, é para criar vida. E para criar vida é tão importante o apu como o água, como a terra, como as patatas. ou como as lamas. Então, por que você está fugindo? Por que cada dia há menos gente? Porque nos perdimos a capacidade social de conversar com a natureza. Notemos os yatires, os yatires morreu e não há habido ninguém que possa substituir aos yatires em conversar com o volcão, conversar com a montanha. E nós, os climatólogos, você não sabe nada disso. aprenda a conversar com a natureza. Você não sabe. Precisa, quizás, vários dias mirando o apu para compreender o que está dizendo. Você não tem paciência para isso. É muito forte esta experiência como geógrafo. e, de alguma maneira, pode ter dúvida de nossa própria formação, nossas acreditações científicas. E este é o calendário de movimentos dogados, de tierras altas para tierras vallas. E aí, você tem os circuitos de transhumanidade, como se movem. Se é o primeiro ano de seca, moro para lá. Se é o segundo ano de seca, moro para cá, porque tem o refugio devido a diversidade de pastos arriba, na montanha. Tudo organizado. E isto agora, isto era 10 anos atrás. Isto, ouve, nada. Mudança climática. Mineração. Não há água. Como transformamos nós, os geógrafos, isto em um mensagem político? que possa remecer a consciência dos governantes. É um grande problema. Por suposto, não estamos absolutamente prohibidos entrar no território minero. Somos subversivos. Importante. A geografia também é perigosa. Não somente serve para fazer a guerra. Ou serve para fazer a guerra. chile. Chile é terremoto. Nós temos um grande tremor toda a semana. E temos um grande terremoto como este, 8.8. O quinto mais alto da história da humanidade. Miren. Miren vocês que queda onde um predio. Completamente roto, quebrado. 8 mortos. Não pudieron escapar desse edificio predio novo. Tsunami. Você compreenderá terremoto, microsismicidade, mapas de risco, geógrafos. Tsunami. Você sabrá que estes barcos não estavam ali antes do tsunami. Esta é a cidade de Talcahuano. Grande cidade. Miren como está. Os barcos em plena centro da cidade. Ou você pode perguntar, que fase é a cidade em uma zona de tsunami. Miren este pequeno povo, de Chato, antes do tsunami. 27 de fevereiro de 2010. Dia seguinte. Devastado. Reconstruído. Miren a reconstrução. Não. Imagina você, que ondas de 20 metros de altitude vão ser detenidas por este, por esta, por esta proteção. Não? Será possível isso? Miren ustedes, esta cidade de Constituição foi completamente destruída. Toda esta zona daqui, completamente destruída. Miren ustedes, oye, reconstruída. E eles falam de casas tsunami resistentes. Ou você pode creer que esta é uma casa que vai resistir uma onda de 20 metros de altitude. Por que nós não somos capazes de señalar a sociedade que não podemos seguir instalando casas, de população, de risco? Oye, hemos visto aqui a sessão de risco. Uma e outra vez o mesmo. Por que? Por Por suposto que eu tenho uma resposta. Nós não somos estúpidos. É o mercado. É o mercado atuando em benefício da especulação urbana e valorização do território. O risco é um pésimo negócio. O Estado como se vê, estas vivências também são de reconstrução. O único problema é estar em meio do bosque, em meio da floresta, em meio do fogo. Ninguém diz nada. Até o próximo fogo, como em Portugal. Então veremos o que fazemos. Talvez refletiremos e mediremos mudanças climáticas. Último exemplo. Poluição. Poluição. Detrás dessa nube de poluição está Santiago. Esse é Santiago de maio a octubre. 600 mil toneladas de poluantes. Por isso dirá, o mesmo São Paulo, o mesmo em Bogotá, o mesmo em Tóquio, o mesmo em Pekín, em Beijing. Em todas partes o mesmo. Isso quer dizer que nós, os geógrafos físicos, não somos capazes de convencer a ninguém. Como isso vai ser possível? Não. Não. E miren vocês, a principal responsabilidade da poluição da área em nossas cidades, é o automóvil privado. Ou seja, não é a industria, é o automóvil privado. E miren vocês o que diz o periódico mais importante do meu país. explosivo aumento do parque automotriz. A maioria dos chilenos agora tem auto-propio. É um grande logro. Todos temos auto-propio. Ou seja, todos participamos activamente na creação da poluição. Como é isso possível? Como é possível que a sociedade seja engañada desta maneira e não aceitamos perfeitamente essa interpretação? Miren vocês. Chile superará... Chile é um país pequeno. Nós somos apenas 16 milhões em total. De os 16 milhões, 7 milhões moramos em Santiago, bajo a nube de poluição que você viu. 5 mil mortos anuales por poluição. O que é isso? É um crime. Quem responde por este crime? Ninguém. Tem responsabilidade de política frente a geografia total na Latinoamérica. Então você pode ver. Gran estímulo de quem? Lobby imobiliario. Que as cidades cresçam cada dia mais para depender de automóvil. Lobby de automóvil. Em São Paulo você sabe que se vende 5 mil carros novos por dia. Em Santiago se vende mil por dia. 370 mil carros novos cada ano. Como é possível isso? Em uma cidade poluída. E é apresentado como signo de estatus social, de melhoramento social, de liberdade individual. E quem responde por 5 mil mortos. E quem responde por 5 mil mortos? Vejam vocês o crescimento da cidade de Santiago. Difuso. Para qualquer lado. Sobre terras agrícolas. Sobre terras rurales. Sobre reservas de natureza. E que importa? Se este é o sistema ideal para o mercado. Para o mercado. Porque você sabe perfectamente que a transformação de um terreno rural em urbano é a principal fonte de enriquecimento do capital urbano. E essa última onda de calor. 2017. Janeiro de 2017. Última onda de calor em Santiago. Você pode ver que o calor... Não pensávamos na isla de calor tradicional. Não, não. O calor está aqui concentrado. Mire bem você. Aqui está a zona fria das cidades. Cerca da montaña andina. E aqui também cerca da montaña da costa. Por que se destruirá assim a temperatura urbana? Esta onda de calor. E mirem vocês que interessante. Esta é a poluição atmosférica de agora. 27 de junho de 2016. Nós tivemos uma emergência total atmosférica. Que significa emergência total atmosférica? Não pode circular nenhum carrinho por cidades. Estamos no limite. Estamos no limite. O limite de ameaça para a saúde é 200 microgramos. Aqui temos 800 microgramos. Neste momento. E onde estão os 800 microgramos? Aqui. Nesta zona de cá. Esta poderíamos ser na zona de Arsucho. E esta de cá é na zona de Arlimpio. É fantástico. Que significará isso? Que será a geografia da poluição de ar? E ao lado estão os dados de temperatura. Acho que este é melhor. Miren vocês. Aqui estão os dados de poluição. Você pode ver que há um máximo ali. Aqui. Outra isla de poluição aqui. E outra cá. E esta é a temperatura. Miren que interessante. Temperatura mais baixa. É ao mesmo tempo. Fique-se nesta zona. Temperatura mais baixa. É ao mesmo tempo mínima poluição. Temperatura mais alta. E as ilas de calor ou archipiélagos de calor aqui. É ao mesmo tempo a zona de maior poluição. Porque a poluição se desplaza con el ar. Dentro das cidades. De zona mais fria a zona mais cálida. Portanto, a pergunta é a seguinte. Quem mora na zona fria e quem mora na zona cálida? Ou dito de outra maneira. Qual é a força que move a poluição? E esta é a resposta. Essa é a distribuição socioeconômica dos habitantes de Santiago do Chile. O país mais desenvolvido hoje é a Latinoamérica. O país mais liberalizado hoje é a Latinoamérica. Como você pode ver, tem duas cidades importantes. A cidade ou a cuña da riqueza, aqui. E o resto da cidade, aqui. E a cuña da pobreza, aqui. Estos 2002, estos 2016. A única diferença é que a cuña da riqueza aumentou. E o resto se mantiene mais ou menos igual. Por favor, mire ese mapa. E agora volvamos ao de poluição e temperatura urbana. Que curioso. A zona de aire máis limpo. A zona de temperaturas máis fría, no de ida de calor. É ao mesmo tempo a zona onde mora a classe rica da cidade. Então, com todos estes exemplos que he proporcionado, existe a geografia física? Ou será preciso? Não somente para produzir conhecimento de qualidades, mas para produzir um mensagem social poderoso. em outras palavras, para dizerlo claramente, para falar politicamente. Que quero dizer com isso? Quero dizer um mensagem científico com capacidade de remover as consciências. De informar aos movimentos sociais, quais são as verdadeiras situações que estão morando? Ou qual é a situação que está afectando as comunidades indígenas? Ou qual é realmente o grado de risco em que estamos morando em um país de tsunamis e terremotos? Por suposto que a geografia física pode aportar muito a responder estas perguntas. É absolutamente fundamental. Ou se compreenderá? Então, quer dizer que o clima urbano é um clima com classe social? Sim. E quer dizer que a distribuição de água no deserto também obedece a uma decisão sociopolítica? Sim. E quer dizer que a falta de planejamento territorial, a proteção da gente contra inundação, contra tsunami, contra terremotos, é uma questão política? Sim. Definitivamente sim. Por menos sim dentro do modelo econômico no que Chile está desenvolvido. Então, que paradoja. O país mais desenvolvido da América Latina e ao mesmo tempo o país mais desamparado da América Latina. A pergunta é, será acaso que outros países latinoamericanos querem repetir a experiência chilena? Será acaso verdade que a liberdade de solo, a liberdade de providência, a liberdade individual de saúde, a liberdade de educação, todos esses são realmente os factores de desenvolvimento? Eu posso falar depois de 40 anos de neoliberalismo. Eu acho que a geografia pode contribuir muito a aclarar estas discussões. Eu acho que a geografia pode contribuir muito a ilustrar a sociedade com informação científica para levantar os movimentos sociais contra as decisões injustas. Eu não espero nada do aparato político, por suposto. Só espero que uma sociedade mais informada, mais consciente e, por suposto, mais geografiaizada. Eu acho que essa é a nossa principal obrigação. Muito obrigado por o convite. Eu gostaria de dizer algo ao final que gostaria de compartilhar com você um minuto muito especial para mim. Eu volto hoje para o Brasil pela primeira vez depois do falecimento de Magali Mendoza. Ela era minha esposa, minha esposa. Ela morreu há seis meses, você provavelmente sabe. Eu gostaria de dedicar esta palestra a ela. Porque, de alguma maneira, ela iluminou também depois a ela. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.